Olá, estamos começando a Assembleia em Foco desta quarta-feira, dia 21 de outubro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Com a suspensão da Expoap por causa da pandemia da Covid-19, os organizadores do evento estão preparando leilões virtuais para movimentar a economia do setor agropecuário. Nós vamos ter a Semana do Agronegócio em substituição à exposição. Por que isso? Porque todos os nossos amigos criadores pediram para que nós pudéssemos fazer essa Semana do Agronegócio. Então nós estamos articulando para a mesma semana da exposição. Nós vamos ter três grandes leilões. O leilão de ovinos e caprinos, o leilão do gileiteiro e do girolanda e o leilão do nelore. Para que a gente possa estar atendendo essa demanda da pecuária e do agronegócio. Nós estamos trabalhando com o apoio do governo do estado, com outras empresas privadas e com os meios de comunicação. Então em breve nós estamos colocando toda essa programação para todos os criadores, para que a gente possa estar levando o nome do nosso Piauí, não só para o estado do Piauí, mas também para o Brasil como um todo. Já tem uma previsão de data, deputado? Na mesma semana, começando no dia 3 e terminando no dia 5. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que prevê a criação da Rota das Cachoeiras na região norte do Piauí. O objetivo é desenvolver o turismo e o ecoturismo no estado. O projeto de lei foi apresentado pela deputada estadual Flora Isabel do PT e visa alavancar as potencialidades turísticas e ecoturísticas dos municípios que já atraem visitantes por conta das cachoeiras na região norte do estado. Nós fizemos esse projeto como uma forma de incentivar o turismo, o ecoturismo, preservar o meio ambiente das rotas das cachoeiras no nosso estado. Nós sabemos que temos cidades com cachoeiras belíssimas. Podemos citar aqui agora o próprio trecho de batalha até a cachoeira do Urubu, que foi asfaltado, e que é um trecho que ao longo do seu caminho tem vários restaurantes, não é? E que precisam de cursos de gastronomia, precisam de poder incentivar o artesanato local, como Alto Longar e muitas outras cidades, o próprio cânion aqui na região norte. Então nós estamos com esse projeto incentivando, além do turismo, o desenvolvimento autossustentável de famílias, de pequenos negócios na região norte do estado, onde os municípios têm cachoeiras, que aos domingos, aos sábados, aos feriados, recebem uma grande população e que não tem infraestrutura básica para poder recebê-los. Depois de aprovada na CCJ, o projeto segue para a comissão de meio ambiente e depois para a votação em plenário. A criação de um plano de atração de turistas para as cachoeiras tem sido bem recebida pelo segmento do turismo. Este empresário do setor afirma que a criação da Rota das Cachoeiras oferece uma nova oportunidade de viagens rápidas e com distâncias curtas para quem é de Teresina. Você pode fazer roteiros rápidos, pacotes rápidos, que saem daqui à noite, a pessoa passa o dia curtindo o roteiro e depois volta. E esse é o formato ideal para a Rota das Cachoeiras, que é sugerido pela deputada Flora Isabel. São viagens de até 200 quilômetros de distância de Teresina, onde você sai de noite, chega de manhãzinha, curte o dia e no final do dia você já está em casa de volta, depois de um dia que você nunca mais vai esquecer. Só para se ter uma ideia da importância deste projeto de lei, os pacotes para as cachoeiras do norte do estado representam cerca de 70% dos roteiros realizados por a empresa de turismo da capital. A gente precisa de um trabalho estruturador dessas ações voltadas para o turismo para que nós, empreendedores do turismo, possamos explorá-las da melhor maneira possível. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP nesta terça-feira, dia 20 de outubro, foram notificados no estado 107.580 casos confirmados de Covid-19, totalizando em 2.314 óbitos e 104.790 recuperados. Nós estamos ficando por aqui, mas para acompanhar essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, é só acompanhar a programação da nossa TV Assembleia no canal 16.1. Estamos também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e na OITV pelo canal 215, além da nossa Rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.